Pintamos com aquela? Está bem, vou buscá-la. São outra vez aqueles miúdos. Ei, larguem a minha tinta. Parece-me que hoje vou ter um dia muito agitado. Malditos rapazes sempre arranjarem problemas. Querido, tiras o pijama para eu lavar. Aqueles miúdos estragaram a minha tinta. Tens muita paciência. Eles precisam de ser mais disciplinados. Sim, querido. Eu bem sei que precisamos estar sempre de olho neles. Mas onde é que ela se meteu? Nem sequer ouviu o que eu disse. Rosa, Rosa, onde é que tu estás? Onde estás tu, Rosa? Saiam da frente! O que aconteceu? Que colher tão grande! Mas esta é a minha colher de ouro. Como é que cresceu assim tanto? Mas não foi só a colher, não. Ficou tudo muito grande. Mas o que é isto? Hipólito, cresceste tanto! Eu não cresci. Hipólito! A senhora é que encolheu. Encolhi? Mas o Hipólito! Mas o que é isto? Eu estou a falar com o Hipólito. Não tenho tempo para perder. Tenho que lavar a roupa. Tudo para dentro do Alguidar. Cabo eu! Tenho que levar o Alguidar lá para fora. O que é isto? Mas quem é que está aí? Pantufa! Pois? Mas então eu também posso falar contigo. Pantufa, ajuda-me a empurrar o Alguidar. Lá vem. Pronto, já estou a ajudar. Mas não podes fazer isto com mais energia. Seu preguiçoso! Leva-o já lá para fora. Hum? Assim aqui é, muito bem. Hum? Hum? Ah, que sonho. Hum, Pantufa, não te saíste nada mal. Mas como é que eu vou lavar a minha roupa? Hum? Ainda! Ai, oi, a minha roupa! O que é que eu vou lavar? Ah, oi, a minha roupa! Ah, oi, a minha roupa! Ah, oi, oi! Não pode sair em qualquer lugar! Uau! O que é que eu hei-te fazer? Estou a ver que não consigo sair daqui. Começou a chover. Está a chover, está a chover. Melhor coro, por favor. Com esta chuva, o que é que a senhora quer que eu faça? Sou a senhora Pimentinha e moro ali naquela casa. Eu encolhi um bocadinho. É aquela senhora que me dá sempre comida. Isso mesmo. Está bem, vou ajudá-la. Diga-me o que é que quer que eu faça. É muito simpático. Pode levar-me a casa. Claro que posso. Senhora Pimentinha, não posso continuar a voar assim com tanta chuva? Tem razão, tem razão. Muito obrigada. Ai, não está de chuva horrível. É tudo toda molhada. Não se afastem. Venham para aqui. Outra onde voltar a nade se continuar a chover assim. Oh, Tristina. Tem que ir para um sítio alto com toda esta água. Não posso continuar a pintar com esta chuva. Já é, Zarr. Desisto! Parou de chover. Macacos me moram até o tempo. Troçam de mim. Ai, a chuva lavou a roupa. Ai, o meu marido vem aí. Deixa eu me vir assim. Numa coisa. Ai, o que é que eu vou fazer? Mas o que é que eu vou fazer? Marotos! Ai, o que é que eu vou fazer? Devem ter sido vocês que penduraram a roupa na árvore, não? Não fomos nós. Nós não faríamos uma coisa dessas. Rosa, apanhei estes marotos a fazer diabruras. Ai, mas o que é que eu vou fazer? Rosa! Sim, querido! Então, rapaz, eu tinha-lhes pedido para trazerem a roupa para dentro, não é verdade, rapaz? Então, o que dizem? Cuidado a subir à árvore. Ah, meija. Ai, meija. Ai, que dia agradável. Ai, que dia agradável.